Fala, Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês! Começando mais um novo vídeo aqui no canal, começando mais um na folga. Hoje é dia 9 de abril de 2022, sabadão. Sim, sabadão, agora são 10h40 mais ou menos da manhã. Já acordei, cara, isso que eu saí do Yaqui, cheguei em casa aqui umas 4, 4h30, 5h, estava dormindo. Acordei agora há pouco, meu, tem que aproveitar, né? Se eu passar o dia inteiro dormindo, aí ferrou, a folga já era, entendeu? Aí eu saí agora, tô aqui no Home Center, aqui no Valor, pra pegar a ração dos filhotes, né? Dos ferretes que só tem aqui, que eu compro, né? Na verdade, em nenhum lugar mais tem ração que ferrete, incrível que pareça. Ali na frente é o Eion, ali tem um pet shop, só que não tem nada pra ferrete, acredita? Não tem mesmo! Aí o único lugar que tem pra comprar é aqui, nesse Home Center, beleza? Aí eu vou lá comprar certinho a ração pra eles, aí depois eu vou até o Don Quihote, que hoje tem a Brasil Fair, né? Que tem pastel, tem doce, tem um monte de coisa lá. E vamos lá pegar um pastelzinho pra depois ir pra casa, fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa, pra depois ir no dentista hoje, beleza? Então vamos lá então, começando mais um Na Foga, você já sabe, né? Vai deixando seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e também siga-nos nas redes sociais, todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E bora começar Na Foga em 3, 2, 1... Aí eu já vou direto lá no setor pra comprar o... pra pegar a ração, tá? É a coisa rápida, entendeu? O que eu quero fazer hoje e tentar aproveitar amanhã pra ir no mercado pra fazer a compra. Aí a ração que eu pego pra eles é essa daqui, ó. Não, tem petisquinho hoje, ó. Pegar o petisco e pegar a raçãozinha pra eles. Então é isso, gente. Já que já comprei a ração dos filhotes, aí agora vamos lá lá no Don Quihote pegar um pastelzinho, voltar pra casa e tudo mais. Galera, 19 graus agora, entendeu? O bagulho tá começando a esquentar. Só pra quem tá aqui no Japão sabe, mano. O calor daqui é insuportável. Sim, quem morou aqui sabe como é que é. Beleza? Vamos lá, então. Pegar o pastel e voltar pra casa. É nóis! Então é isso, galera. Já aqui, rapidinho, vamos papar, né, cara? Tô com uma fome monstra. Olha o tamanho do pastel que eu peguei. Olha só. Tem churritos. Pena que não é churros gourmet, senão eu ia ficar mais, mais, mais satisfeito. Mas é um churros. Meu, top. Doce de leite é balde mágica. Olha o tamanho do big aqui. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho dele. Caramba, moleque. Vamos comer aqui uma fome monstra que eu estou aqui agora. E é nóis. Vamos comer um pastelzinho, assistir uma TV, terminar de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, terminar de lavar roupa, ver os ferretes também, matar um pastelzinho agora. Meu, que saudade de comer pastel, cara. Principalmente, meu, quem é de Londrina vai saber. Lá no pastel lá da Sergipe. Depois de tomar uma vitamina. Cara, que perdiço. Você quer um dia conhecer Londrina, você tem que passar lá no pastel ali da Kitanda, ali na Sergipe ali. Cara, meu povo, como que eu vou comer isso daqui? Olha aqui. Olha aqui. Caramba. Se eu pegar e levantar aqui, ele vai quebrar. Vai ser assim, então, ó. Vamos soltar os murek. Oh, meu Deus! Vem cá. Vem. Vem, vem, vem todo mundo. Boisa! Que alegria, André. Vem cá, vem tomar sol. Vem, vem. Kina. Yukina. Vem, vem. Vem, Yukina. Vem tomar sol. Vem tomar sol, bagunceira. Logo do lúcio. Oh, meu Deus! Vai, gordão. Vem lá pra fora. Vem aqui pra fora. Ih, não consegue? Vai. Ih, vai passear. Então, gente, eu tô saindo agora. São 15 para as 3. Eu tô em frente já aqui à ponte, onde eu vim semana passada pra filmar pra vocês. Olha como que já tá. Já era, cara. Já era, olha. As flores de sakura já eram e já tá começando a criar as folhas, né? Tá tudo ficando meio que verde. Perdeu o encanto. Mas pelo menos eu vim aqui e registrei pra vocês, né? Com certeza isso que é o importante, isso que importa. Já tá registrado, já tá fotografado, já está filmado, já está eternizado aqui no Curitiba Contigo. Só dá uma olhada aqui como que tá. Já era, mano. Agora só o ano que vem. Quem viu, viu. quem não viu, só em 2023. Ou assista, né, o vídeo que tá aí no ar. E é nóis. Então, pessoas, já cheguei. Tô aqui no dentista. Ó, o dentista é aqui, ó. Agora são as 4h20 da tarde. Minha consulta são 15 para 5. Eu saio um pouquinho cedo, mas mesmo assim cheguei quase, quase, quase em cima da hora, né? O trânsito é demais, cara. Ali na 21, passando por gifo, principalmente. Aí depois dá uma aliviada, mas a gente tem que seguir no fluxo na velocidade de todo mundo. Beleza? Aí agora que eu vou esperar um pouquinho, aí daqui a pouco eu entro lá. Beleza? Aí eu trouxe até o iPad aqui pra mim começar a editar um pouquinho o vídeo. Tá bom? Um vídeo pra vocês. Se você já assistiu. Sim. Que foi na semana passada. Entendeu? É que esse vídeo aqui tá com um pouquinho de delay. Mas vamos lá. Então é isso, pessoal. O negócio é o seguinte. Já tô saindo daqui de Cane, de Minocão. Já tô indo pra Ogaki. Como de costume, sempre. Eu dou uma passada lá no Mercado de Congelado, né? Que é caminho, tudo. E eu aproveito, né? A viagem, passo lá. Pelo que eu vi nos grupos, já tá tendo açaí. Sim. Aí eu vou lá garantir meu estoque, entendeu? Ter ali na geladeira, porque é sempre bom comer um açaí, sim. Que é de delay. Beleza? Se tiver alguma coisa de novidade, eu venho, mostro e falo pra vocês. Tamo junto. E aí, meu povo? Cheguei. Tô aqui em casa. Eu nem filmei o que tinha lá no Biomo Super, mas se você acompanha nos stories, vai saber. Chegou. Tem lá já. Já tem um estoque grande lá, porque vai começar agora, ó. O calorzão. Aí o que a gente vai fazer? Tomar açaí. O que mais que eu peguei? É isso aí. Eu peguei as coisas de sempre, sabe? Isso daqui, meu. Espremei. Espremei. No Brasil tem um docinho, pingo de leite. Eu acho que o nome é esse, né? Igual. Igual. Se não é igual, é parecido. Muito parecido. É muito bom isso aqui. Muito bom. Bom demais. Aí eu peguei umas coisinhas diferentes. Então, daqui que eu gosto de pegar sempre. Aí tem uma paçoquinha ali, uma geletona. Aí só. Um leite condensadão. Então é isso, gente. Eu peguei um frango aqui, um diferente. Vou fritar ele daqui a pouco pra eu comer mais tarde. Beleza? Agora eu só vou ajeitar o que eu tenho que ajeitar aqui. E é isso, tá? E terminei de editar o vídeo, que eu ainda não terminei ainda. Então, gente. Voltando aqui com o vídeo. Acabou de chegar aqui pra mim, ó. Recebidos. Quero agradecer. Jefferson. Valeu pelos recebidos aqui. Jefferson. Ele é de Aikawa. É da Prime Esfiharia Japão. Entendeu? Além de Esfihar, que ele entrega pra todo o Japão. Ele também faz empada. Faz... Ele tá... Eu postei agora no Instagram dele. Ele fez bolo. Bolo gelado agora. Hum... Meu. Parecia tá bom demais isso daí. E também ele faz lanche. Pra pessoal aí da região de Aikawa, ele pega e faz entrega. Beleza? E as Esfihas ele manda aí pro Japão inteiro. Vou abrir aqui, fazer o unboxing. E mostrar pra vocês no detalhe. Pra ver o que ele mandou pra mim. Galera, olha aqui. Embaladinho certinho. Olha aqui. Muito obrigado pelo seu pedido. Modo de preparo. Retirar da embalagem. E a que ser no micro-ondas ou forno elétrico. Doce de leite. Nutella. Milho com cream cheese. Nossa. Olha aqui tem mais. Caramba. O que ele mandou pra mim? Atum. Fran catupiry. Brócolis. Queijo com alho. Português. E calabresa catupiry. Prime. Esfihadirira. Japão. Meu Deus do céu. O sabor tudo variado. Tudo diferentão, hein? Aí sim, hein, Jefferson? Agora sim eu vi vantagem. Agora sim que eu vou engordar para caramba. Vamos pegar aqui. Eu vou esquentar. Esquentar primeiro aqui as salgadas. Depois eu deixo as doces para depois, né? Com certeza. Vamos aqui. Espera só um pouquinho. Vou esquentar. Pronto. Eu já separei aqui. Atum. Calabresa catupiry. Queijo com alho. Olha o detalhe aqui da doce. Tem um papelzinho aqui, ó. Um plastiquinho para tirar. E vamos lá esquentar agora. Tudo nos detalhes, entendeu? Vamos lá esquentar. Galera, agora vamos experimentar. Calabresa catupiry. Ó. Hum. Massa levinha. Eu esquentei no forninho. A bordinha ficou crocante. Meu, que delícia. Top, topzera demais. Aí eu esquentei também uma de queijo com alho. Muito boa. Delícia. Eu experimentei para o Instagram. E aqui também tem a de atum. Tá? Eu esquentei também uma doce. A de doce de leite. Depois eu venho aqui e mostro para vocês certinho. Para vocês sentirem o drama, entendeu? Você viu o detalhe disso daqui. Meu, nunca come esfirra doce. Tá quente o doce de leite. Meu, nunca tinha comido esfirra doce, cara. É bom também. Mas tá quente. Mas é bom. Mas tá quente. Bom demais. Bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Domingueira chegando. Domingueira chegou já, né? Domingo. Solão. Uma hora da tarde. Eu já fiz algumas coisas aqui. Aí é isso. Aí hoje eu vou tirar o dia para fazer o que eu não fiz ontem, entendeu? Ir no mercado. Fazer as coisas normais de sempre. E tudo mais. Aí eu acho que eu vou dar uma passada. Aqui em Tarui. Tá tendo koinobori, né? Aquelas carpas, sabe? Bonitas. Que ficam ao vento. Ficam ao vento. Não sei se falei certo. Que é para o dia dos meninos agora. Aí eu vou lá. Dar uma filmada esperta para vocês. Beleza? Aí eu vou filmar já com a outra câmera. Eu não sei se vou fazer vídeo para o Na Foga. Ou vou deixar um vídeo à parte, entendeu? Porque é uma coisa... Primeira vez que eu vou lá ver. É uma coisa tradicional. Uma coisa bem Japão. Beleza? E é isso. Aí eu vou levar vocês comigo. Tá bom? Vamos lá então. Curte esse domingão. Aí amanhã já volta a trabalhar de dia. E é nóis. Vamos lá. Então é isso, gente. Calculando aqui a rota. São 7 quilômetros daqui. 15 minutos. Beleza? Então, gente. Gente, eu já cheguei. Eu estou aqui no lugar. Cara, acho que semana passada aqui ia estar muito top. Porque aqui, ó. Aqui é Sakura. E tudo isso daqui é coisa, ó. Koinobori. Beleza? Aí eu vou gravar aqui certinho. Vou fazer um vídeo à parte então. Beleza? E se você não viu ainda, vai estar aqui embaixo na descrição. Vou fazer um tripezinho pra mostrar pra vocês. Vamos lá então. Que esse lugar onde eu fui são carpas que foram doadas pelas famílias aqui de Uttarui pra fazer aquele espetáculo, aquela tradição ali, meu. Muito top. Não conheci o lugar. E pra ver Sakura ali, cara. Meu. Ano que vem vou ter que vir aqui pra ver. Outro ponto pra eu ver. Aí sim, né? Vamos voltar agora pra Ugaaki. Fazer as coisas que eu tenho que fazer. Como é que eu tô com fome? Tô aqui na estação de Ugaaki. Vou lá naquela lanchonete lá que tem aquele hambúrguer. Vamos ver se tá aberto. Vou comer aquela pizza de Chicago. Aí eu venho e mostro pra vocês. Viu? Cheguei aqui e não tem mais o hambúrguer. Mas tem a pizza aqui de Chicago. Aí eu olhei no cardápio também aqui e vi e não tem mais nada, cara. Aí tem arroz também, tem macarrão. Dá uma olhada, tá? Eu pedi a pizza de Chicago. Eu achei que ia ser pouco. Eu pedi uma porçãozita aqui de linguiça. Mas tem que ter no osso, mano. Tem uma aqui que é normal e outra que é apimentada. Vamos apimentar. É apimentada. É apimentada. Vamos pegar outra. Tem que pegar outra ali que é mais clarinha, né? Tem que ter medo. Mas deixa eu andar comendo. Tem gostinho de limão essa aqui. Tá bom. Agora eu vou matar meu desejo dessa pizza aqui de Chicago, hein? Olha o que que é isso. Itadakimasu. Vem batata aqui dentro. A pizza é gostosa. Tudo mais. A gente pensa que é pequenininha, mas ela é... Se ela é robustona, é grande, enche. Só que essa aqui, que eu experimentei, é enjoativa, cara. Tem que colocar alguma coisa, sabe? Pra dar um chão diferente. Tipo, a lítia, alguma coisa assim. Aí sim. Mas a próxima vez, pra entrar mais outro tipo de pizza, né? Mas queria ter vindo aqui pra comer um hambúrguer. Decepcionado. Então é isso, gente. Vamos já finalizando já o dia. Finalizando mais uma folga aqui. Ai, amanhã começa tudo de novo. Tudo. Aí eu sentei aqui um pouquinho. Aí eu tô assistindo aqui o Rafa. O Raio JP. Meu, ele tá fazendo VEDA. VEDA, pra quem não sabe, são vídeos todos os dias. Cara, é muito desgastante fazer isso. Eu fiz isso uma vez, sabe? No canal, nesse tempo todo. Mas não era tipo vlog, que nem ele tá fazendo aí agora, né? Era tipo experimentando coisas. Experimentando comida, principalmente, né? Era a coisinha rápida que eu fazia. É pauleira. É puxado, cara. É puxado demais. Tô aí acompanhando. Vou dar aquela força lá pro Rafa. Pra quem não conhece o canal do Rafael, aqui embaixo na descrição. Vá lá e assista o VEDA lá com ele. Beleza? Ah, uma coisa que eu comprei. Eu passei lá no Lamo, né? É rapidinho pra pegar algumas coisinhas que estavam faltando em casa. Aí eu achei isso daqui, ó. Choco in Waffles. Né? Olha que bonitinho. Ele é recheado com avelã. Ele é recheado com avelã. Aí eu tava vendo aqui, da onde que é? É da Ucrânia. Vamos experimentar, né, cara? Vamos... Pelo jeito, parece ser bom, hein? Olha aí. Quanto que eu paguei nisso daqui? Acho que foi baratinho que eu paguei nisso daqui. 184 e eles. Vamos ver se é bom, ó. Aí? Uma coisa dupla aqui. Tem bastante gosto de... De avelã. Chocolate com avelã. Uma Nutella, vamos dizer assim. O Whey foi o que não é de uma boa qualidade, não. Não curti tanto, não. O chocolate também não é. Nossa, que delícia. Mas dá pra comer. Então é isso, gente. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que já comentou. Deixou o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Assine ali. Ative o sininho de notificações. E siga-nos nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que eu tô ali sempre ativo. Então, esse foi o Crazy Japão TV. Meu Japão, sim. Gostou da vista, baby. Até a próxima. Fui. Tchau.